A nossa equipe retorna aqui à Secretaria de Saúde do município de Pacajus hoje para falar de um outro assunto, é justamente a saúde bucal. Ao que o meu lado, o secretário Jaime Ribeiro, ele que relata para a gente como é que está a questão do atendimento odontológico aqui no município de Pacajus. Bom dia. Bom dia. Para nós é uma satisfação sempre receber a imprensa aqui para tratarmos de informações para o nosso povo de Pacajus sobre as políticas públicas e em especial a Secretaria de Saúde. Então, a saúde bucal em Pacajus está na seguinte situação. Nós temos aqui 18 postos de saúde, 18 prédios, 18 unidades básicas de saúde. Tem uma dessas unidades, um desses postos, tem duas equipes de atendimento, dois médicos, dois dentistas. Então, nós temos ao todo 19 equipes de atenção básica de saúde. Dessas 19, Pacajus tem credenciado, junto ao Ministério da Saúde, 11 com saúde bucal. Significa que das 19 equipes de postos de saúde, 11 postos é para ter dentista, técnica ou auxiliar de saúde bucal e o serviço de saúde bucal para a população. Isso é o que está cadastrado no Ministério da Saúde. Só que dessas 11 unidades, 7 foram implantadas e estão em funcionamento. 7. Nós estamos trabalhando para um futuro breve, com autorização do nosso prefeito Bruno Figueiredo, nós contratarmos as outras 4 equipes de saúde bucal. Então, nós vamos contratar mais 4 médicos, 4 técnicos de saúde bucal, para que a população possa ter, no município, das 19 equipes, as 11 de saúde bucal, que estão credenciadas no Ministério, em funcionamento. Pacajus tem, das 11, nós temos 7. Onde é que tem? Nós temos saúde bucal no posto de Aldeia Parque, no posto de Coaçu, posto da Coab, posto de Itaipaba, posto de Lagoa Seca, posto do Pajeú e posto do Buriti 1. Então, essas unidades são as unidades que tem, são as 7 equipes de saúde bucal. Todas completas. Tem o dentista e tem o seu auxiliar, ou auxiliar ou técnica em saúde bucal. Agora, em janeiro, nós estamos com um dentista de férias, né? Mas, que é o posto do Buriti, dentista lá está de férias. Mas as 11 unidades estão montadas. Nós já disparamos o processo de licitação para compra dos insumos da saúde bucal, né? Tudo aquilo que os dentistas precisam para trabalhar está em processo de licitação e em processo de aquisição para contratar esses fornecedores. Então, a nossa previsão é de que ainda em janeiro, agora, nós tenhamos esses contratos feitos para nós podermos comprar os insumos de assistência de saúde bucal. Enquanto isso, esses insumos que estão faltando, a gente adquire através do contrato e do devido processo legal, as equipes estão atendendo com procedimentos possíveis nas unidades. Estão atendendo com educação em saúde nas unidades, fazendo educação, porque saúde bucal, como a saúde também, tem muito de prevenção. E essas equipes estão focadas nessa orientação preventiva de saúde bucal e levantando as demandas para que a gente possa passar a fazer um cronograma de atendimento das demandas reprimidas. E aquilo que nós não podemos fazer no município, porque não temos essa condição ainda, volto a dizer, teremos no futuro breve, nós fazemos o encaminhamento, o dentista ou a dentista da unidade, os sete unidades, fazem o encaminhamento para o Centro de Especialidade Odontológica, que nós temos o convênio que é no Cascavel. Então, funciona a saúde bucal de Pacajus assim, das 19 equipes, 11 estão credenciadas no Ministério para ter a equipe de saúde bucal, 7 estão em funcionamento, 4 nós vamos trabalhar para implantar no futuro breve. É assim que funciona. Jaime, já chegou, digamos, ao seu conhecimento alguma informação, que por muitas vezes ligam para o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro no rádio, de que tem um dentista, mas não tem os insumos, como você bem relatou, a questão daquele material necessário para o atendimento. E que por muitas vezes tem o material, mas não tem um dentista. Você já se deparou assim, por muitas vezes, situações começam... Já existiu essa situação no município de Pacajus? Já, já existia. Aliás, eu sempre tenho dito que o que nós estamos trabalhando nesses três meses e poucos dias que eu estou aqui como secretário, nós temos elegido as macro prioridades, a emergência. Então, na saúde bucal também, as dificuldades não são de um ano, não é de 2017, não é de 2016. Essas dificuldades de Pacajus, como a gente sempre tem dito, são dificuldades históricas que nós estamos procurando identificar e resolver. Então, é verdade, faltou e ainda faltam insumos nessa área de saúde bucal. Nós fizemos aí uma mega contratação na área de medicamentos, para suprir o hospital e maternidade. Estamos agora acompanhando para regularizar a atenção básica, que ainda continuam faltando alguns itens de medicamentos. Ontem mesmo, tive reunião com o governo do estado, tentando ver a questão da PPI dos medicamentos, a determinação do prefeito Bruno Figueiredo e minha regularizar essa questão o mais rápido possível. E na saúde bucal, nesse mês de janeiro, nós pretendemos realmente ver se a gente fecha esses contratos para suprir isso daí. Agora, nós não temos um problema em Pacajus. Nós temos vários desafios, para não chamar problema, porque todo problema tem solução. E Pacajus tem solução, como todo o Brasil tem solução. Nós enfrentamos isso como desafios. A diferença é que esses desafios, por serem históricos, eles têm maltratado muito a população, as pessoas que precisam. E nós estamos entrando no detalhe de cada desafio desse para resolvermos. Então, não é um desafio. Na saúde bucal e em toda a saúde, quando não tem dentista, quando falta o dentista, falta o técnico, quando não falta o técnico, tem o dentista, quando não tem, tem a cadeira que não funciona. A Enel, eu tive uma reunião, o prefeito foi até a Enel, que é a antiga Coelce. Eu estive com a direção da Enel essa semana, porque nós temos unidade, postos de saúde, que a gente não consegue botar para funcionar, porque a energia da unidade do posto de saúde, ela não segura a carga. Na hora que o dentista vai lá, que liga os equipamentos para fazer um atendimento como dentista, a energia cai, desarma. Então, assim, eu fui, o prefeito Bruno foi, a Enel, nós regularizamos lá, inclusive contas atrasadas, na minha parte também de Secretaria de Saúde, contas atrasadas de 2016, de 2017, de janeiro, fevereiro, março. Quer dizer, nós estamos ainda buscando encontrar, e todo dia nós encontramos um desafio diferente, todo dia nós resolvemos uma quantidade grande de situações, mas isso é cada vez mais. Parece-me que quanto mais a gente resolve, mais a gente vai vendo o que tem que ser feito. Então, os desafios são grandes. Você imaginar, você está lá com o dentista, está com o técnico de auxiliar do dentista, tem os equipamentos, tem tudo, mas não pode funcionar porque a energia não segura. Então, tem que fazer um projeto de engenharia junto à Enel, para adequar. Então, assim, sabe, são muitas coisas. Não é só resolver, pronto, resolveu isso, está tudo funcionando. Não, a gente tem que fazer um check-up geral, olhando nos detalhes, o que nós temos que fazer. E aí, nós estamos trabalhando para resolver isso. A cada dia é um dia novo, cada dia é um desafio. E com isso, nós vamos resolvendo dia a dia essas situações e vão surgindo outras. Mas é natural, é normal. O que nós temos que fazer é, como o Bruno tem dito, o prefeito e eu também, é agilizar isso. E aí, vem as burocracias, vem as questões legais, vem as dificuldades. E, às vezes, a gente não consegue fazer com a agilidade que nós gostaríamos de fazer. Mas eu tenho convicção de que Pacajus está avançando para melhor, que a nossa população está percebendo isso e que vai perceber muito mais à medida que as coisas forem se regularizando. E eu tenho convicção que, na Secretaria de Saúde, os serviços de saúde de Pacajus vão ser melhores a cada dia. Isso eu tenho convicção e estou trabalhando determinadamente com os servidores da saúde para isso. Que seja no hospital, seja na maternidade, no CAPS, no núcleo de endemias, a questão das arboviroses, da dengue, da chikungunya e por aí vai. Então, são todas as áreas que nós estamos acompanhando e trabalhando. Sempre terá o que fazer e muito o que fazer. Mesmo porque a Secretaria de Saúde é uma área... A saúde em si é muito complexa, né, Jair? É, eu sempre digo assim, quando estoura no posto de saúde ou estoura no hospital é porque falhou lá atrás. É como a questão da segurança. Por que alguém infarta na saúde? Por que alguém infarta? Por que alguém tem uma crise hipertensiva, uma diabetes descontrolada? É porque come mal, não tem atividade física, não tem uma educação para a sua saúde. Muitas pessoas acham que a minha saúde está na mão do médico, está na mão do enfermeiro, está na mão do... Não, a minha saúde está na minha mão. Se eu não tiver os meus cuidados de comer bem, de me alimentar bem, de fazer uma atividade física, de ter um controle mental, psicoemocional, para eu não me estressar à toa. Então nós vivemos num mundo de autoestresse. Eu tenho uma palestra que eu falo do sofrimento do trabalhador nas organizações modernas. Então hoje na nossa sociedade, muitas pessoas, nós somos verdadeiras bombinhas ambulantes. Aonde alguém pisar no seu pé você já estoura, você já quebra. Então quando alguém vai para o CAPS, por exemplo, ele vai porque já houve um surto, já estourou e vai para o CAPS. Mas mesmo quem não chega ao CAPS, tem muita gente com sofrimentos mentais, com ansiedades, muita gente com estresse. Então o que eu quero dizer com isso? O que o secretário de saúde de Pacarrius quer dizer com isso? Quer dizer com isso que as pessoas também são responsáveis por sua saúde. O médico prescreve, faz os exames, passa a medicação, mas se as pessoas não cumprirem as determinações do médico, também não vai adiantar nada. Então saúde é sobretudo prevenção. Cuidar-se bem para evitar precisar da saúde, quer seja pública, privada. Então assim, essa mensagem eu quero passar. É como a questão da dengue. Não há pouco adiantaria um exército de agentes de endemias ou políticas públicas de saúde para não ter dengue. Se as pessoas continuarem deixando o seu quintal sujo, com tampinha, com casca de coco, sem fazer a sua parte, sem olhar a geladeira, se tem água lá dentro, se o pote está tampado, se não está tampada, a caixa d'água telada. Então eu quero dizer com isso que não adianta nós, sociedade, esperarmos que alguém resolva os problemas para nós. Nós precisamos também colaborar. Aí sim, e para dar um outro exemplo, a questão do lixo. É um dever do poder público garantir a coleta do lixo, né? Regular o caminhão passando, coletando. Mas é obrigação do cidadão, das famílias, colocar o lixo no dia que o carro passa. E não deixar o carro passar e jogar o lixo no meio da rua de qualquer forma. E acondicionar o lixo de forma correta. Ontem eu passei aqui numa esquina de Pacajus, eu vi um containerzinho bem organizado, coloque aqui seu lixo. Aí eu parei o carro, né? Por quê? Me chamou a atenção que do lado do container tinham vários sacos de lixo no chão. Aquilo me incomodou. Eu parei o carro, voltei, fui lá abrir a tampa do container. E qual foi a minha surpresa? Se o container tivesse cheio até a tampa, justificaria alguém jogar fora no chão, no pé do container. Mas o container estava pela metade. O container com tampa estava pela metade. Está lá para ir do lado de fora, na rua e no chão, estavam lá os sacos de lixo. Então, essa cooperação, essa colaboração das pessoas, isso é o exercício da cidadania. Isso cada um precisa fazer a sua parte, não jogar a tampinha, cuidar. A questão da dengue, ela é muito importante. Vamos supor que nós tenhamos aqui, vamos supor que um determinado município tenha 100 agentes de saúde. Mas a população é 70 mil. Então, ao invés de 100 agentes de saúde ou 100 agentes de endemias para resolver e evitar a dengue, tem 70 mil habitantes colaborando, ajudando para que aquilo não aconteça. Então, assim, nós temos que pensar um mundo melhor, uma sociedade melhor, colaborativa e cooperativa. Esse é o meu pensamento. Obrigado, secretário. Obrigado a vocês. Estou sempre ao dispor. Está aí, secretário Jaime Ribeiro, conversando, falando sobre a questão da saúde bucal e alguns assuntos referentes à saúde aqui em si, no município de Pacajus. Eu volto com você, Alex Montenegro.